De tempo em tempo, o map pool competitivo do CSGO é atualizado. Hoje temos, em atividade, Inferno, Mirage, NUC, Overpass, Dust 2, Vertigo e Anciente. Na reserva temos Train, Cache, Grind e Mocha. Sabemos também que Mirage e Overpass, embora nos últimos anos tenham tido pequenas alterações, pequenas atualizações, não deixam de ser mapas antigos e desatualizados. Anciente é um mapa novo, ok, porém, Vertigo, Dust, Inferno e até Anuki já sofreram um remake. Mirage, Overpass, não. Esses mapas precisam de um remake, precisam ser atualizados e é bem provável que um desses dois saia, fique um tempo off, sendo totalmente reformado e no lugar, muito se especula, há um bom tempo já, a volta de Tuscan. Mapa de muito sucesso no CS 1.6 e que há mais de um ano, Catfood e Bruton já estão o recriando praticamente do zero. A Tuscan sim existe já no CS, porém é uma versão totalmente desatualizada e não aprovada de 2014. Pra quem não sabe, Catfood e Bruton são dois mapmakers de muito respeito na comunidade, inclusive eles têm muito respeito da Valve, não é à toa que já aprovaram alguns mapas que acabaram se tornando oficiais no CSGO. E eles não estão recriando a Tuscan à toa. É bem provável que a Tuscan sim, numa próxima grande atualização, talvez numa próxima operação, volte ao CSGO e para entrar no Mapbook competitivo. Bem, a Valve lançou a Anciente e a Anciente lembra muito o Mapas Tech, que é um mapa de sucesso do CS 1.6, que a Valve decidiu ao invés de lançá-lo novamente no CSGO, preferiu lançar uma, entre aspas, nova versão dele, que é a Anciente, é muito semelhante. Ou seja, esse movimento de pegar o mapa de sucesso do CS 1.6 e trazê-lo de volta para o CSGO, vem acontecendo, Tuscan é um mapa que fez história. E a queridinha da Valve, a amiguinha, a maior parceira, a ESL, tem feito mais de uma vez showmats entre times, entre pro players, jogando na Tuscan. Tanto na versão antiga, quanto na versão remasterizada, versão beta, alpha. Eu digo beta, alpha, porque está muito desatualizada. Muitos lugares nem textura tem. Os lugares que tem textura, as texturas não estão prontas. Assim, apenas o formato do mapa, o molde, que já está pronto. Mas ainda falta muita, muita coisa. De qualquer maneira, a ESL tem colocado pro players para fazerem showmats lá. E é importante lembrar que a ESL foi a primeira a colocar pro players para jogar a nova cache, antes mesmo dela ser lançada. Isso lá em 2019. Então, assim, alguma coisa tem aí, bicho. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, cachorro 1337. Adeus, Merej. Adeus, Warpest. Não sei quem sai, mas a Tuscan está chegando aí. Hoje, eu tive acesso à versão alpha do mapa e joguei um competitivo. Está bacana. Está legal. O mapa é especial e é diferenciado. Vocês vão checar aí. Antes, eu peço apenas que você se inscreva no canal. Tenho o sonho de bater 1 milhão de inscritos esse ano. E eu preciso da inscrição de cada um de vocês. Juro. Para quem está vendo o vídeo, é só um clique. Para mim faz toda a diferença. Enfim, sem noção, vamos jogar. CSGO.net O melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Nesse mês, utilize o cupom RUBI para ganhar 40% de bônus e participar de um super sorteio. Malto Medusa com adesivo do Fallen, avaliada em mais ou menos R$ 8 mil. O Macaca 47 Vulcan da The Last Dance, avaliado em R$ 1,500. Mais duas Butterflies, cada uma valendo em média R$ 6 mil. Quatro skins para quatro pessoas diferentes. CSGO.net Link do site e do formulário na descrição. Insane.tg O melhor site para você multiplicar as suas skins. Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORRO1337 e ganhe 100% de bônus. Para mais depósitos, cupom DOG30, 30% de bônus. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avaliado. Partiu, guys. Tusca. O time é meio quieto. Ó, eu vou jogar meio. Caraca, mano. Os caras não falam nada. Se tem um bagulho que me dá raiva, é isso. Mas é isso. Começou, competitivo na Tusca. Nunca nem joguei isso no CS1.6. Quem dirá no CSGO que o bagulho nem existe. Aí vamos. Olha isso, hein. Dois caras comigo meio. Tá de sacanagem, mano. Ó, vem aqui, hein. Eu tomei aquele HS maroto. Já foi. Quer me comer, mano? Eu desconfio que meu amigo tentou me comer. Comer, mano? Quer me comer, bebeja. Esse também já foi. Ó, o travadão. Boa. Eu admito que eu tô um pouco perdido nesse mapa. Mas o time tá fazendo a boa aqui pra nós. Pra ele ficar a base. Ah, é osso, mas não tá aí ficar a base. Se bem que isso pode não ser verdade também, né? De qualquer maneira, vamos logo pegar aqui a nossa kill. De faca. Se pode, eu puxo até uma Alp. E boa. O que eu gosto é que, pô, pode ser um mapa útil, jogado. Tá ligado? Que tem aquele agente padrão. Que tem um capuz. É muito zico aquele lá, mano. Ó, já tomei aqui de Alp. Um já foi. Eu que não vou aí. O time não fala nada, mano. Isso tá me matando, velho. Tá maluco, mano. Deixa eu voltar aqui pro meio. O cara pode tá... O cara pode ter subido aqui. Eu nem vi, mano. Tá embaixo da janela. Bora. Terceiro round 2. O mapa é gostosinho, mano. Eu já me ferrei aqui. Deixa eu fazer uma bang aqui pra ver se eu... Boa, boa. Tem mais meio. Ó, os caras começam a falar. Tô falando, né? É só falar aquela ameaçada que os caras abrem a boca. Boa. Ó, o time começou bem aqui. 3x0. Eu vou fazer, mano. Uma jogada diferenciada. Eu vou ruxar aquela janela, velho. Sei nem se tem como. Sei nem como que é o respawn aqui dos caras. Nossa, me ferrei. Vai ser todo mundo aqui, mano. Eles vão virar abrindo a janela. E eu vou pegar de surpresa aqui, ó. Eu falei que ia pegar de surpresa? O cara não mata, não, mano. Se bem que era eco. Mas no eco, nós é sueco. Daquele jeito. No eco, nós é o Edward. Tem mais um lá, mano. É uau. O pai tá de uau. Não tem como. Eu pressenti que o cara poderia estar costa marutando. E o que eu previ aconteceu. Ó, o cara... O Shiro fez uma bang ali. Não sei nem se existe, velho. Eu vou pro Bomb B que acho que vai ser pra lá. Deu um 79 menos 90, né? Quem disse que eu sei o caminho? É aqui. Vamos chegar no Bomb B aqui. De boa, na massagem. Tô com o cara aqui. Vamos pra A, velho. Aparentemente os mandam bom pra A. Nossa Senhora. Bomba aqui, pai. Onde vai sair dessa porta? Ali é janela? Ali tem visão? Ó. Tio, vou segurar Bzinho esse round. Tô achando que os caras vão fazer um rush. O jogo tá um amasso pra nós. Mas eu não sei nem um pixel bom aqui pra segurar. Ó, aqui tem cara, mano. Aqui tem cara, mas pra, mano, voltar é osso. Ó o time, mano. Ó o time que eu tomei. Ó o Storm. Tá brincando com perigo, meu mano? Vamos botar aqui, velho. Esses caras podem estar em qualquer lugar, velho. Pô, mas o pai tá fazendo a diferença, ó. Já que eu nunca conheci o mapa. Esqueça. Eles vão ver de novo. Pode ir pra que eles vão ver de novo. E eu vou segurar meu bombe, mano. Tentar usar as granadas. Não sei nem se essa existe, mano. Parece que não. Eita, pixel. Tio, será que eu maroto aqui? Ah, nem vai ser aqui. Tio, eu vou tentar aqui a próxima vez, hein, mano. Pera, esse pixel aqui tá gostosinho. Aí, ferrou. Tá safe, tá safe. 3x1 é nosso. Boa. Bora, bora. Olha aquele meu pixel novamente. Os caras não vêm mais aqui, mano. Só que, tio, olha o tamanho desse bagulho. Dessa passagem. Uma smoke não tapa o bagulho sozinho não, mano. Até tapa, mas vai dar umas frestas, se pá. Eu vou ficar aqui, mano. Que esse cara pode, mano, pode fazer qualquer coisa. Eu vou ficar aqui de maroto. Só que ele tá vindo por aqui. Tá achando que eu não sei, paizão? Ó, vou mandar o papo. Se esse mapa for muito CT, aí é ok. Os caras podem tentar mais 4 pontinhos, acabar um 10x5 e virar o game. Agora, não pode deixar muito não, mano. Juro, não pode deixar muito não. Eu vou pra B aqui esse round de novo. Faz tempo já que os caras não fazem uma rápida lá. Eu tô achando que eles vão fazer agora. E eu não sei smoke nenhuma, mano. Eu sei essa daqui, ó. Caseira. Que eu vou fazer essa mesmo, tá ligado? Essa aqui eu sei. Essa aqui eu vou fazer. Ó, tem aqui. Meu Deus. Meu Deus. Isso daqui tá um show match de pratas, mano. Sério. Isso tá um show match de prata do caramba. Eu não sei se eu sou do King que vai jogar aqui. Eu só tweeto e os seguidores vêm. Vai fazer o quê, né? A nível não tá tão alto hoje, não. Mano, eu tô aqui cravado. O cara já vai voltar a B. Bangou sem falar nada. Aí me ferrou, mano. Não, era B. Eu não fui ver esse round. É capaz que os caras estejam aqui. Não, tá lá. Pô, boa. Vou lá esse round. Eu não fui uma vez A. Vai B vocês round. Pode deixar comigo. Preciso conhecer aqui como que funciona. Pô, a Pixel é interessantezinho aqui, mano. Aí eu acho que vai ser pelo meio. Bangou uma aqui. O Alisson tá arregaçando. É o Alisson. É um time de profissional. Sai ruxando e não fala nada. 11x1. E eu já sou o melhor jogador de Tuscan do mundo. Vixe, tem pra cá, mano. Tem pra cá, mano. Oxe, como tá me vendo, viado? É louco. Como que tava me vendo? Errou. Ramei. Ó, os caras tem chance, ó. 11x4. Se eles conseguirem... Ó, eu consigo. Eu não vou deixar esse round, não. Vocês sabem que eu tô B e eles vão A. Só que eu vou tá A esse round. Não sei nem se esse Pixel serve. Mas vamos lá. Eu tô cravado, ó. O Ícaro vai louco. Vê que eu tô cravado e vai mesmo assim. Matou, pelo menos. Ó, o medo, mano. Tem que bangar uma aqui pra... Boa, Ícaro. Caramba. Eu não sei o que ele tá fazendo, mano. Vou fazer uma jogada diferenciada aqui. E eu vou abrir pra pescar, mano. Ó, já dá pra ver que é na A. Mas eu vou lá tentar pegar a costa. É, muito bom. Que merda. Vamos fazer um rush B aí, maluco. Olha que bando de filha da... Consegue caldo, caralho. Vai fazer o entry frag aqui. Vai e já vai fazer o entry. Já jogamos. Tá aí, né, mano? Pra que eu chaco a bomba. Ah, não acredito, velho. Tá maluco. Rapaziada, pra que eu chaco a bomba aqui, mano? Demência. Tio, embora seja uma partida fácil, que esteja matando muito e tal, eu odeio jogar assim, mano. Eu odeio jogar assim, velho. Juro mesmo. Tá raiva, mano. Não tem... Não tem diversão. Não tem graça, tá ligado? É um bagulho muito chato, mano. Não façam isso, velho. É um bagulho muito chato. Tem mais um aqui na esquerda. Tô quase, pode deixar. Não, ele tá aí. Os caras são malucos, mano. Tio, já pensou caras em 4 nesse jogo? Mas é impossível, eu não vou deixar, não. Boa, o time joga. Deixa pro pai. Foda-se, deixa pro pai. Guys, perdemos o último round. Mano, só quer outro agora pra tentar mudar esse game. Na real, tem umas AKs aí. Tem uma AK e uma ALP. Mas as que quer outra, vão ter que fazer a diferença aqui, mano. Vamos kill por kill, mano. Tem um Costa aqui já. Espera um pouco. Tem um pouco. Tchau. 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 agora eu vou pegar essa bomba escutei algo é na calma, é na calma ah, mas aqui os caras deviam ser tudo prata não é possível, não é possível guys, peço desculpas aí pelos inscritos ou, se você entrar pra gravar um vídeo comigo fala, conversa troca uma ideia, rapazão passa uma call, que aí é muito chato 100k.o, é muito chato mesmo, tá ligado? é muito chato mesmo, então troca uma ideazinha aí no mínimo, porque senão é... enfim, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado ó, peço aí o like, eu gostei óbvio, não dá pra tirar muita coisa agora, mas vamos ver se vai pra ser desenvolvido e pá, né? Eu boto fé, mano, eu boto fé que pode ser algo muito pica lembrando, rapaziada, aqui no canal cachorro 1337, todos os dias, dois vídeos novos se você curtiu o conteúdo de qualidade relacionado ao DSS Go, esse é o canal perfeito pra você, então se inscreva, ative o sininho passe aqui todos os dias, às 14 e 19 horas para não perder nenhum vídeo, é isso aí, manos eu e eu vou ficando por aqui, até um próximo dia no canal, cachorro 1337, falou no Tchau, tchau.